E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal, confere se você ainda tá inscrito. Que agora o YouTube tá com essa palhaçada de desinscrever as pessoas. Então, dê essa moral pra nós aí. E aí, neguinho? Cara, há quanto tempo o senhor treina? Pota, desde os 14 anos, mano. Desde os 14? 14 anos. Há quanto tempo o senhor treina regular? Porque o senhor meio que parou, né? Uma época. Ah, mas eu sempre tô nessa. Mas eu paro, mas nunca deixo de praticar esporte. Então, tipo assim, se eu parei a musculação é porque eu tô fazendo outro esporte. Sim. Então eu vim direto, aí entrei no Kung Fu, fiquei três anos no Kung Fu. Parei o Kung Fu pra fazer musculação. Parei a musculação porque você nasceu. E aí eu fiquei só na calistenia. Depois voltei pra musculação de novo. Fiquei um tempo. Depois parei. Eu comecei a andar de skate. Skate, 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 skate. É sempre... Nunca parei de praticar esporte. Sendo bem sincero agora. Isso que eu vou perguntar pro senhor. Responde na sinceridade. Só agora o senhor tá vivendo uma vida saudável? Porque é diferente. Você praticar esporte... E ter uma vida saudável. E ter uma vida saudável. Agora. Só agora o senhor tá... Agora pra cá. Não sei qual a sequência que você subiu os vídeos, mas teve outro vídeo que a gente tava falando que eu não fazia cardio. Sim. Tipo, era coisa de fresco e era proibido na minha época. O senhor foi ver... Teve uma época, acho que faz, sei lá, um ano, uns oito meses atrás, o senhor foi ver uns exames do senhor. Tava tudo ruim. Mano, tava tudo ruim. Não, e agora eu gabaritei todos. E agora o senhor gabaritou todos. É, agora eu gabaritei todos. Vamos falar de outro cara agora. Sérgio Sacani. Sacana ou Sacani? Scani. Scani? Sérgio Scani. Eu falo Scania, véi. Eu também, mano. Eu viciei em falar Scania. Desculpa, Sérgio. Deixa eu ver aqui, ó. Ele é Sérgio Sacani. Sacani. E eu falo Scania, mano. Eu também. Desculpa, Sérgio. Eu acostumei, véi. Desculpa. E o Sérgio? O Sérgio é obeso, véi. Então. Obeso eu nunca fui. Nunca. Eu peso 106 quilos. Qual foi o máximo? 106 quilos. Hoje o médico falou pra mim, ó, você não é obeso. O meu máximo foi 115 quilos. Foi quase 120, né? É. Não, 115. Foi o máximo que eu bati. 115 quilos. Sim. Aquele tempo foi o tempo que o senhor pegou até uma tetinha. E é louco. É assim, ó. 115 quilos fazendo musculação. Foi. Não foi 115 quilos sedentário. Ah, não. O senhor ficou com 108 com uma tetinha, que era só gordura. E aí o senhor subiu pra 115. Sem teta. Sem teta, mas fazendo musculação pesado. Foi. Foi quando o senhor tava com 45 de cada lado do nosso pino. Não, quando eu fui na Brasil Paralelo, eu só tava andando de skate naquela época. Sim. Aí eu engordei e não percebi. E ali eu tava com 104 ou 105 quilos. Só que eu tava gordo. Exato. Aí depois eu comecei a musculação mais pesada e tal, fui pra 115 quilos. Foi quando o senhor tava treinando pesado mesmo. 115 quilos e não tava gordo. Foi quando o senhor tava treinando pesado mesmo. Tava treinando pesado mesmo. Só que aí o senhor foi ver o check-up lá e com 115 o senhor tava com tudo de errado, velho. Exatamente. Isso era um louco. E eu achava que o senhor tava com tudo certo. É muito louco isso. Você tava com tudo errado. Muito louco. Foi quando eu apostei com o meu pai. Vocês vão lembrar. Foi quando eu apostei com o meu pai os 200 reais. O médico, eu lembro até hoje do médico falar assim, ele falou assim, ó, você vê como é que é as coisas. Os exames tá falando que você tá todo errado, mas a gente olha pra você e você tá... E você tá pampa. Você tá pampa. Mano, você tá com os bração da porra, um peitoral do caral. Ali eu tava fazendo quase todo dia, quase todo dia eu já tava fazendo 45 quilos supino. É, ali o senhor tava na... Hoje pra eu puxar um supino com 45 eu tenho que tá inspirado, velho. Hoje eu tenho que tá inspirado. Ó, eu tava fazendo rosca direta com 22. Com 22, eu lembro. Com 22, tá ligado? Naquela época o senhor tá com quase as bracetas do cara. Os caras acham que o seu braço tá grande agora, volta os vídeos naquela época. Naquela época eu tava grandão. E aí foi quando eu apostei com o meu pai que ele tinha que emagrecer 10 quilos. Eu não lembro se vocês pegaram essa. Só que aí, pai, eu queria que o senhor falasse um pouco, deixe lá assim em cima do vídeo que os caras vão falar do Sérgioão, porque parece que o Sérgioão tá meio que desistindo. Não sei se ele vai desistir mesmo, mas parece que ele deu uma parada por causa de trampo. E aí, mano, muitas pessoas começam a academia e param... Por causa de trampo. Por causa de trampo. Que foi que eu falei do seu irmão? Foi. Eu não vivia falando isso aqui? Foi. Falando assim, ó, eu quero fazer o Jamal treinar o máximo que eu puder, porque eu sei que daqui a pouco ele vai arrumar um trampo e vai parar. Vai parar. Ele mesmo não vai querer ir. É. E ele agora não vai no último, ele não tem horário. Olha o vídeo do Sérgioão, pro senhor entender. Eu sei que o Sérgioão é um caso da parte da gente, porque o Sérgioão é um caso já de... Porque o Sérgioão já era obeso. É, já era obeso. Obesão ainda. Isso. Era meio obeso. Ele começou a cuidar do corpo. Não, velho. É mesmo? Não. E assim, a gente vai... Não, eu já apertei, apertei, apertei o Sérgioão. Só que o Sérgioão entrou naquela fase... Funciona assim. Você tá no ritmo. Aí você vai viajar. O Sérgioão começou a viajar muito pra acompanhar lançamento de foguete nos Estados Unidos. O Sérgioão umas duas, três vezes. Aí, entre a viagem e o retorno, você fica lá uma semana. Chega aqui, tudo atolado que ficou pra trás de trabalho. Aí você começa a arrumar. Aí você fala, segunda-feira eu vou. Aí chega segunda-feira... É a fase da Cleide, sabia? A Cleide tá nessa fase agora. Não, terça. Não dá. Aí chega na quarta, você fala, pô, quarta-feira, tô meio cansado. Segunda foi pauleira, terça foi pauleira. Hoje eu não vou, não. Aí chega na quinta e você fala, não, segunda eu vou. E aí você vai. Saiu do ritmo, cara. Aconteceu isso com você. É, aconteceu mesmo. Houve um período que você também saiu do ritmo e aí não tinha jeito, cara. Aí você sempre terá uma prioridade. Um homem adulto responsável, uma mulher adulta responsável, sempre terá uma prioridade. Sempre. No momento que você está querendo que você tome a decisão, você coloca a atividade física dentro do plano. Quando você está indeciso sobre essa atitude de mudar, você sempre vai justificar a falta de tempo diante de um compromisso porque você é um adulto responsável. Tem jeito. A Cleide está com isso agora porque ela está fazendo aula de volante. Ela entra na aula de volante 7h50, faz até as nove. E antes ela entrava na academia, saia de casa umas 7h10, 7h20, para ela voltar umas 8h e pouco, que é a hora que eu saía. Exato. E eu falei para ela assim, eu falei, acorda mais cedo, vai para a academia e já vai da academia direto para a aula de volante. Exato. Ela não acordou mais cedo. Ah, não, porque eu faço à tarde. Mano, não é... É uma das coisas mais burras que tem. É alguém dizer... É alguém que treina à tarde e dizer, não, hoje à tarde eu não vou conseguir, eu vou treinar amanhã cedo. Ou então vice-versa. Eu estou acostumado a treinar de manhã e eu falo, não, hoje eu faço à tarde. Mano, é outro treino. É outro treino. É tudo... Mano, é tudo... Até andar de skate é diferente. Eu fui treinar, o meu parceiro treina o Roberto. É tudo diferente. Ele treina sábado de manhã. E aí ele falou, viado, vamos treinar sábado de manhã comigo lá, mano? Conseguiu te colocar lá na academia? Aí eu falei, ah, tá bom. Aí deixei de treinar na sexta para treinar com ele sábado de manhã. Uhum. Cara, eu treinei tudo errado, velho. É, mano. Mano, é muito diferente. É muito diferente, velho. É porque a gente treina à tarde, então acaba a live, a gente vai treinar, então o corpo já acostumou que aquela hora ali... Se eu hoje tivesse que mudar para treinar de manhã, e eu já treinei de manhã... Sim. Eu ficaria uma semana sem treinar. Uma semana. Sem fazer porra nenhuma. Para quando eu chegasse na segunda, eu não estar com aquela vibe de eu tenho que ir à tarde, tá ligado? Eu ficaria uma semana sem treinar. É muito treino. Aí sim eu começaria de manhã. Nossa, você fica até mais fraco, é muito estranho. É muito estranho. É muito estranho. Quem treina de manhã, tem que treinar de manhã, tem que treinar de manhã. E quem treina de manhã, quando vai treinar à tarde, ele tá só o pó da raviola. Tá só o pó da raviola, e a gente tá de boa para ir treinar à tarde. A gente vai treinar de boinha. Agora, ó, skate, por exemplo. Eu ando de skate de manhã, mano. Mano, dá 10 horas, 11 horas da manhã, eu já tô morto. Já tô morto. Eu vou andar de skate, eu tenho minha cota de 20 minutos de aquecimento e 1 hora de rolê. É isso, certinho. 20 minutos de aquecimento, 1 hora de rolê. Se eu não conseguir fazer esse tempo, se eu ficar mais do que isso, vixaria, mano. Passou, já fico mortão, velho. Só que chega 1 hora, a conta chega. Exatamente. Sergião, falei com ele agora aqui, tava de manhã. Quando cheguei mais cedo aqui, pouco antes do programa, falei, Sergião, não, eu vou lá amanhã, eu vou lá amanhã. Ele fica com vergonha, eu sinto, porque ele sabe o quanto a gente quer bem dele, mas daqui a pouco as dores vão voltar, a dificuldade vai voltar. Falando nisso, quantas vezes o cara já veio aqui? Ah, sei lá. Porque hoje ele perguntou qual era o endereço, que eu não lembrava. Puta, como é que ele se perdeu, moleque? Como é que ele se perdeu, tiozão? Sabe o que é foda também, mano? O bagulho que eu vejo na galera que treina, que era gordo e começou a treinar. É meio difícil você ver isso na galera que é magra e começou a treinar. Porque tipo assim, o cara que é magro e ele começa a treinar, mano, qualquer centímetro que esse cara ganha, ele tá no lucro. Qualquer centímetro. Ele ganhou um centímetro de braço, tá no lucro. Ele ganhou um centímetro de peito, ele tá no lucro. O problema é quando você é gordo e começa a treinar. Por quê? Porque você é gordão, você começa a treinar e você vai ficando flácido. A flacidez é feia pra caralho, velho. Então tipo assim, você tem que ter um psicológico muito bom, mano. A flacidez é feia, a estria é feia e você vai ficar com estria. Porque ele tem que operar depois, né? Então, você tem que operar depois, mas quando você pode operar, é de boa, tá ligado? Deve ser cabreiro, mas é de boa. E quando você não pode operar, mano? Entendeu? Você ficar com aquelas gorduras sobrando e tipo assim, o músculo ainda não tá grande. Porque você vai emagrecer, mano. Você tem muita gordura pra queimar e é fácil um gordão perder peso. É mais fácil um gordão perder peso que um magrelo ganhar, mano. O magrelo ganhar é difícil, porque o metabolismo dele gira milhão, velho. Ele tem que comer pra caralho. O Kaique é um exemplo disso. É difícil o Kaique ganhar peso, mano. Entendeu? Mas tipo assim, o Kaique, mano, qualquer centímetro que ele ganhar, vai ficar da hora nele. Não vai ficar esquisito. Agora, o gordão não, mano. O gordão vai emagrecer. Ele vai ficar com a cara... Ele tinha muita gordura na cara. Aquela cara dele vai ficar parecendo que tá derretendo, tá ligado? Que começa a ficar flácido aqui. Dependendo do seu ritmo de regime, então, mano, que você perde peso pra caralho. É só você reparar, mano, na galera que faz bariátrica. E tem uma galera que faz bariátrica e não faz musculação. Aí também é foda. Aí é foda, mano. Aí é foda, né, mano? Aí é foda. É foda, porque você tem que preencher... Mas é difícil você preencher com músculo. Por quê? Porque você tinha muita gordura. Muita pele. Muita pele. A não ser que você vire o Ramondino. É, mano. E você não vai virar, irmão. É, mano. Você não vai virar. Você tem que fazer cirurgia, o caralho. Isso, pra tirar aquela pedra. É foda, mano. É foda isso. Mas o lado do Sérgio é mais cabreiro. Por quê? Porque você fica naquela de... Puta, eu preciso fazer um trampo. E aí o trampo eu tenho que dar prioridade pro trampo. E tal, mano. E aí, sei lá, mano. É difícil você... Mas e é um bagulho foda, mano. Porque eu percebo, tipo assim, ó. O senhor tava indo quatro vezes pra academia. Uma época. E aí o senhor começou a fazer cardio. Começou a ir três vezes. Que era segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. E agora o senhor tá indo duas vezes. Aí depois tinha aparecido um trampo que não dava mais pra ir de quarta ou de sexta. Isso. E aí o senhor começou a ir um dia por causa que tava muito corrido. Aí aumentou pra dois dias. E hoje tem semana que o senhor nem foi. Tipo, essa semana o senhor não vai. Isso. A semana passada o senhor foi um dia só. E aí o senhor vai acabando... Então, mas ó. Essa semana... Essa semana que eu tô doente... Eu não fui pra academia. Mas essa semana eu devo ter feito umas duzentas flexões. Entendeu? De vários... De vários jeitos diferentes. E é o bagulho que... Mais a barra. O senhor acha que vai chegar uma hora que o senhor vai meio que abandonar? A academia? É. Não. Seja sincero. Sabe por que não? Porque eu tenho certeza que só na calistenia eu não vou ficar do jeito que eu acho da hora ser. Tá ligado? Pra eu abandonar a academia hoje, mano... Ou é por causa de trampo. Apareceu um trampo que eu fazia à tarde. Algum programa. O senhor vai interessar, velho. Algum programa. Vai ter mais um pique de antes. Ou o que eu achei uma atividade que me deixa tão feliz quanto a academia, tá ligado? Mas eu acho difícil porque eu faço o cardio de manhã e sei que só o cardio... O que que eu entendi? Eu faço o cardio de manhã e faço a musculação à tarde. Eu entendi que só a musculação não é legal. Que aí eu fico naquela fase dos 115 quilos da hora por fora e zoado por dentro. E eu entendi que a calistenia só vai me deixar definido e mais magro. E aí vai ser um Alessandro que eu já não acho a pampa quando eu olhar no espelho. Então eu tenho que formar os dois. Então, de certa forma, entre aspas, eu tô indo todo dia. Porque eu tô indo pra musculação de terça e quinta. Tá ligado? Só que de segunda a quarta e sexta eu tô fazendo a musculação. Porque de terça e quinta de manhã... É... É... Calistenia. Porque de terça e quinta de manhã eu ando de skate. Então hoje eu ando de skate terça, quinta, sábado e domingo. Que até outro dia eu não tava andando, lembra? Lembra. Que eu reclamei disso. Falei, mano, tô andando só de sábado e domingo. Aí chove e pronto. Eu tenho que esperar a próxima semana. Aí eu faço calistenia de segunda a quarta e sexta de manhã. E musculação eu faço de terça e quinta à tarde. E hoje... Minha musculação hoje, filho, ela tem 40 minutos, 50 minutos certinha. Porque como o Jamal não tá indo... Quando eu vou, treino... Quando o Kaique termina de subir as coisas aqui, eu trombo ele voltando. Foi. Não é não, Kaique. Eu tô voltando e eu trombo o Kaique. Tá ligado? E eu chego... Às vezes eu chego e já tem uma galera treinando. Eu chego, faço o meu treino e vou embora. O que eu mais ouço dos caras lá na academia é porque lá onde a gente treina é os caras que acabam de sair da firma. É os caras que acabam de sair, sei lá, do carregamento. O cara tá com roupa de firma. O cara tá com roupa de firma, mano. Roupa de firma. Bota mesmo, bota, bico de aço. Exatamente. Aquela camisa abotoana de firma mesmo, de que eles carregam os caminhões e pá. E aí o que eu mais ouço dos caras é... Meu, se eu faltar um dia, eu falto dois. Se eu faltar dois, eu falto três. Se eu faltar três, eu falto a semana inteira, velho. Exatamente. E aí se eu falto a semana inteira, se eu faltar a próxima, eu falto um mês. E aí... Porque você chega só o pó, mano. Você tem que fazer o melhor. Os caras chegam só o pó, mano. E ali ele dá o start de falar, mano, eu tenho mais uma hora de trampo. Ele fala, mano, aqui eu tenho que fazer o melhor de cada dia, mas eu tenho que vir. Exatamente. Se eu faltar, já era. Se eu faltar, já era. E é isso que eu tô vendo mais ou menos no Sergão. Mas é porque o Sergão não é atleta, né, mano? Atleta sim, né? Quando eu falo muito de atleta, eu falo assim, atleta amador, né? Sim. Atleta amador, atleta que gosta de fazer o treino. O Sergão tá igual o Igor. Você não vê tesão no Igor quando ele fala de academia, mano? Você não vê, você não vê tesão. Mano, a gente pode ter... Você vê ele falando assim, você vê ele falando como eu falo hoje da corrida. É. Porque eu já não falo mais do cardio de andar, você vê? Antes eu falava mal do cardio. Eu falava mal de chegar aqui e falar, mano, eu faço porque eu sou obrigado. Acho uma merda. Hoje eu já acho andar da hora, mas ainda não acho correr da hora. Mas também porque eu chego todo dia no museu, eu tenho um percurso pra fazer. Depois que eu faço aquele percurso, é a hora de eu tentar fazer aquele percurso de novo, que é onde eu me provo, tá ligado? Esse me provar, que foi o que eu achei, que eu falava assim, mano, eu preciso achar o jeito de me provar. E foi isso que me fez gostar de andar, que eu tô me provando. O senhor mandou uma manobra esses dias agora, que o senhor até gravou, que era layback, eu acho. É. Num quarto pequenininho, quarto que é uma rampa, né? Isso. Pra quem não entende, numa rampa pequenininha. Mas o senhor errou a primeira. Foi. E acertou a segunda, mano, tipo, aquela... E ali é uma parede, quem não anda de skate não percebe. Não, mas era um bar... Ele não é um quarto pequeno, ele é uma parede mesmo. Sim, mano. Uma parede com entrada. Mas era uma parada que há 10 anos atrás o senhor fazia com uma venda na cara, mano. Não ali. Ah, fazia, pai. Ali não. Fazia, pai. Em parede eu acho que eu não teria tirado não, mas num quarto normal sim, uma venda na cara. Mas é um... E a idade vai chegando também, a idade vai te dando uma... A idade hoje me obriga... A idade hoje me obriga a me alongar. Mano, é bom, velho. Hoje eu me alongo todo dia. Todo dia. Todo dia. Tá ligado? Esses dias eu postei um vídeo. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra gente finalizar o vídeo. Esses dias eu postei um shorts, onde eu fiz uma parada que eu falei, mano, até outro dia isso aqui seria impossível pra mim. Quer ver, ó? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Clicou na errada, clicou na errada. Aqui, shorts. Se liga, ó. Essa parada aqui, ó. Cadê? Isso aqui, ó. Eu até escrevi. Há pouco tempo esse exercício seria impossível, ó. Presta atenção, ó. Ó. Eu não consegui agachar nesse ângulo. Nesse ângulo. E olha que quando eu gravei isso, hoje eu já agacho mais do que isso. Era impossível pra mim isso daí, velho. Onde você tá pegando esses exercícios? Ah, eu vejo uma pá de cara de bagulho de mobilidade e eles aparecem pra mim, mano. Aí eu vou tirando esses bagulho aí. Mano, é engraçado porque, gente, mano, se vocês voltam 10, 12 anos atrás e falam pro meu pai fazer isso daí, meu pai ia falar... Tá vendo essa marquise aqui, ó? Tá vendo essa marquise aqui atrás de mim? Sim. Hoje eu consigo botar o pé aqui em cima, ó. E me alongar. A primeira vez que eu tentei fazer isso, eu quase caí pra trás. Você chega em 2010, na época que não tinha cancelamento, não tinha essas paradas. E falo pro senhor fazer esse exercício, o senhor ia falar, eu tô dando rabo, cara? É, eu ia falar uns bagulho tipo isso. Você ia falar... Não, eu... Na primeira vez, sabe quando você tá assim e aí você estica o pé pra pular em cima o pé? Sei. Esse pé de baixo veio junto. Ah. Eu quase tomei um rola, tá ligado? Tipo assim, eu fui esticar... Pontei o famoso rodo mesmo. A perna fez isso, ó. É um rodo mesmo. É, mano. O senhor acha que o Sérgio não para? Para. Ele vai parar. Ele vai parar e vai voltar quando ele for no médico e o médico falar, ó, mano, não para que senão você vai morrer. É, você tem que dar sorte de pegar uns médicos assim, velho. Assim que joga na cara. Não adianta você pegar um médico que fala assim, ó, você tá ficando ruim. Não, você tem que pegar um médico que fala assim, mano, ou você volta e você vai morrer. E aí onde você... Ah, mas eu tô da hora, doutor. Não, você não tá não. Você tá podre aqui, filho. Você tá o famoso, aquela frase antiga, por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. E aí você vai vir, vai dar uma parada agora. Porque, mano, quem treina, mano, é o seguinte, você parou uma semana, você vai parar um mês. Você parou um mês, você vai parar um ano. Assim, fácil assim. Porque quando você volta, dói muito. E outra, ir pra academia, você toma um tempo, que é aquele tempo que você podia ir pra sua... Quando você deixa de ir pra academia e fica procrastinando qualquer coisa, você fala, cara, que gostoso. Que gostoso. Que gostoso, mano. Mas quando você tá viciado na academia, você fala, nossa, que merda, tô perdendo o maior tempo aqui, nada a ver esse tempo. Podia estar lá. Entendeu? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.